Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um dos melhores bug que tá tendo do Kawai atualmente pra vocês conseguirem vincular o seu próprio código, se é um código que tá falhando, entendeu? O Kawai tá com umas promoções muito top, tô com o telefone aqui formatado, entendeu galerinha? Já deixa o likezão aqui no vídeo, se inscreva no canal também e ativa o sininho, beleza? Esse telefoninho é o Moto E6S, mesmo telefoninho que eu sempre tô usando pra conseguir bugar aqui junto com vocês. Tô com a minha conta principal aqui também, entendeu? Nesse telefoninho que tá formatado, galera, vamos tá fazendo a criação da conta aqui agora, beleza? Vamos tá fazendo aqui agora, então, vou fechar tudo aqui junto com vocês. Tô abrindo aqui o aplicativo pela primeira vez aqui junto com vocês, entendeu? Ó, vamos dar aqui um continuar aqui embaixo, com o aplicativo instalado depois que vocês formatou o telefone de vocês. Galera, presta muita atenção aqui na agenda que eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo, porque o bug é bem fácil, entendeu? Dá pra vocês conseguirem fazer quantas vezes vocês quiserem, pra vocês conseguirem vincular o seu próprio código quantas vezes vocês quiserem, entendeu? Mas eu aconselho pra vocês, galerinha, vincular somente umas duas vezes o mesmo código por dia, entendeu? Aí, ó, vou dar aqui um continuar aqui agora. Vamos tá logando aqui na conta, entendeu? Outra coisa também, galera, que eu quero passar pra você aqui nesse vídeo. Sempre que eu tô fazendo a criação aqui na conta aqui no Kawai, eu sempre baixo o Kawai um dia antes, entendeu? Então, no caso, eu tinha formatado esse telefone aqui ontem, na quinta-feira. Aqui a gente pode pular tudo aqui agora, beleza, ó. Fiz a formatação desse telefone aqui ontem, baixou o Kawai ontem mesmo, porém, galera, depois que a gente faz a criação da conta aqui no Kawai, ó, vamos salvar aqui nossas informações aqui de login. Deixa eu só abaixar aqui o brilho aqui um pouco, entendeu, ó. A gente pode até tá fazendo a instalação do Kawai um dia antes, galera, porém, depois que a gente faz a criação da conta, a gente tem somente duas horas restantes pra gente conseguir vincular o nosso código, entendeu, ó. Pronto, galera, com a conta criada aqui no Kawai, eu sempre gosto de dar uma interagida aqui na conta aqui primeiro, entendeu, que assistindo o vídeo, eu sempre fico em torno mais ou menos de uns 10 minutos assistindo o vídeo, entendeu, ó. Depois que vocês interagiram pelo menos um pouquinho aqui na conta, galera, essa aqui é o nome da conta, entendeu, que a gente acabou de fazer criação aqui na conta aqui agora. Agora, agora, galera, eu já posso entrar aqui na tela aqui do Kawai bônus pra gente poder tentar vincular aqui o nosso código, entendeu. Galera, vocês podem tá fazendo isso quantas vezes vocês quiserem, vocês formatam o telefone de vocês, baixam o aplicativo do Kawai na mesma hora, porém, galera, vocês só deixam pra fazer a criação da conta no dia seguinte, entendeu. Tem telefone que é bem mais fácil pra conseguir bugar, entendeu. Mas pra quem já tentou de tudo, galera, e mesmo assim só dá falha na hora de vincular o código, vocês podem tá fazendo isso aí de formatar o telefone e fazer o download do Kawai no dia seguinte, entendeu, ó. Mas igual falei pra vocês, depois que a gente faz a criação aqui da conta, a gente tem somente duas horas restantes pra gente conseguir vincular aqui o código, entendeu, ó. O Kawai tá com umas promoções muito top, tem várias promoções que eu vou te mostrar aqui no vídeo, lançamento que o Kawai lançou pra gente poder ganhar dinheiro, entendeu. Sem enrolação, então, galerinha, vamos tá digitando aqui agora. Aqui eu vou digitar tudo em letra maiúscula, entendeu, sempre tenha mais de um código pra vocês poderem tentar. Quero mostrar pra você aqui também que cada conta nova que a gente criar aqui no Kawai, galera, a gente pode sacar 50 centavos depois que a gente faz a criação da conta. Criou uma conta, vocês podem sacar 50 centavos toda hora, entendeu, ó. Esse aí é um outro bug também, vamos tentar confirmar aqui agora. Pelo menos aqui mostrou que o código foi vinculado com sucesso, mas a verdade só vai aparecer pra gente quando a gente entrar aqui em cima aqui no saldo. Aí, ó, vamos tá entrando aqui agora. Como vocês podem ver, galerinha, quando o código falha, ele falha na hora, entendeu, dá aquele problema, algo der errado, tente novamente mais tarde. Mas como vocês podem tá vendo aqui, ó, o código pendente, entendeu. Aí, ó, vamos tá entrando aqui agora aqui também. Automaticamente, ó, a gente já pode fazer a conversão do Kawai Golds também, entendeu, ó. Vocês podem tá vendo aqui que a conversão pra dinheiro foi feita com sucesso. Mesmo o código ficando pendente, entendeu. Outra coisa aqui também, ó. Vocês podem ver, galera, que em toda conta que a gente cria aqui no Kawai uma conta nova, o mínimo de saque agora tá de somente 50 centavos, entendeu. Então, eu vou te mostrar aqui agora toda a conta nova que vocês fazem, a criação aqui da conta, vocês podem tá sacando 50 centavos na mesma hora, entendeu, ó. Mas em relação ao código, vocês podem tá conferindo aqui a data, entendeu. Hoje é dia 5 de maio, sexta-feira. Código vinculado com sucesso, só ficou pendente, entendeu. Pra gente conseguir dar sucesso aqui no código de convite. Tanto na conta que a gente usou, pra gente poder convidar, e na nossa conta principal. Aqui também, ó, essa promoção que tá sendo uma das mais top aqui no Kawai, entendeu. Com apenas 5 amigos que a gente convidar, a gente pode tá recebendo 650 reais. Vou te mostrar aqui agora o valor de cada indicação aqui nessa promoção. Galerinha, deixa muito like no vídeo, beleza. Tudo que é book serve pra gente conseguir ganhar dinheiro. Todo dia eu trago aqui no canal pra vocês dois vídeos, beleza. Com a primeira indicação a gente recebe 33 reais, com a segunda 54. Com a terceira 94. Com a quinta indicação, galera, 308 reais com apenas uma indicação. Vale muito a pena vocês também começar a bugar novamente o aplicativo do Kawai. Pra quem não tiver conseguindo vincular o código, galera, com esse bug vocês podem estar tentando ir no telefone de vocês. Que eu tenho certeza que tomara que dê certo com vocês também, beleza, ó. Aqui também, galera, ó, toda a conta que a gente criar aqui no Kawai. A gente pode entrar aqui e coletar 50 centavos na mesma hora, entendeu. E igual eu mostrei pra vocês, o saque mínimo aqui em contas novas aqui no Kawai é de somente 50 centavos também. Sem precisar vincular com o ético de convite nenhum de ninguém, sem precisar convidar ninguém. Toda a conta nova que vocês criar aqui no Kawai, vocês podem vir aqui, cadastrar as informações aqui de saque de vocês. Tanto por transferência bancária, por Pix ou pela conta do Mercado Pago também, entendeu. Aqui é só vocês vincular a conta bancária de vocês. E toda a conta nova que vocês criar aqui no Kawai, vocês podem sacar 50 centavos na hora, sem vocês precisar vincular com o ético de convite nenhum também, entendeu. O Kawai tá com umas promoções muito top, voltou a dar aqui o bônus pra gente poder somente fazer a criação aqui da conta, entendeu. O TikTok antes também dava 1,50 por cada conta nova que a gente somente criava, entendeu. Sem a gente precisar vincular com o ético de convite nenhum de ninguém. Aqui em cima galera, ó, todas as tarefinhas que a gente completar aqui no Kawai, a gente pode converter os Kawai Golds pra dinheiro na mesma hora. Nessa promoção aqui, ó, cada amigo que a gente convidar, a gente recebe 1 real na hora. E a gente completando 3 minutos de vídeo assistido durante 10 dias, a gente vai tá recebendo 4 reais por dia, entendeu. Galera, o Kawai tá com umas promoções muito boas. Dá pra ganhar um bom dinheiro ainda com o Kawai, entendeu. TikTok tá por fora, mano. Os valores da indicação do TikTok tá até melhor do que aqui do Kawai, porém, o TikTok não deixa mais vincular o código, entendeu. Já tava com um problema também de não contabilizar os minutos assistidos, entendeu, ó. Tem essa promoção aqui também pagando umas 500 reais aqui no Kawai. Fora que é uma promoção pagando 650 reais pra gente poder convidar 5 pessoas, entendeu, ó. O Kawai tá cheio de promoções pra gente poder ganhar dinheiro, inclusive com os valores muito bons também, entendeu. E o melhor é que o Kawai ainda continuou dando pra gente conseguir bugar, entendeu. Acabei de vincular um código agora aqui junto com vocês. Desse jeito, galera, ó. Vocês podem ver aqui também que tá marcando aqui o tempo restante que dá promoção aqui pra gente, entendeu, ó. Todas essas tarefinhas que vocês completar aí no telefone de vocês, a quantidade de Kawai Golds que vocês vai tá recebendo, tanto na conta convidada e na conta principal de vocês, vocês já podem converter pra dinheiro na mesma hora e solicitar o saque de vocês também, entendeu. E cada conta nova que vocês criar aqui no Kawai sem vocês precisar vincular código de convite nenhum, vocês podem tá sacando 50 centavos por cada conta nova, entendeu, galera. Então, esse aqui foi o videozão aqui de hoje. Não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo que ela tá fortalecendo o canal, beleza. Se inscreva aqui também se vocês não foram inscritos. E ativa o sininho das notificações pra vocês poderem ficar por dentro de todos os vídeos. Demorou, galerinha? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.